Tento disfarçar, mas não consigo esconder Já não sei viver sem teu sorriso Cada amanhecer é bem mais lindo com nós dois Já não vejo minha vida sem você Não quero acordar do nosso sonho de amor Quero sempre ter você comigo Cada gesto teu é um bom motivo pra te amar Eu não quero nem sonhar em te perder Vendo a luz do teu olhar Sinto o brilho do amor em mim E assim vou te querendo, desejando a todo instante Esse amor sem fim Nossa história de amor em forma de canção Te dou meu futuro e meu coração É assim o nosso amor Me sinto feliz Vendo você feliz Como imaginar A minha vida sem você Sou feliz Sou feliz por ter você comigo Nosso amor em forma de canção Te dou meu futuro E meu coração E meu coração Sou feliz Sou feliz Me sinto feliz Me sinto feliz Vendo você feliz Me sinto 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 feliz